O Isaac não é daquelas crianças que ficam correndo por aí. Ele também não joga bola. Ler na biblioteca é bem melhor ler livros do que ficar correndo. O que o Isaac gosta mesmo é de ler e escrever, discutir política, filosofia. Eu adoro política, gosto muito mesmo. E eu conheço vários filósofos. Aristóteles, Karl Marx. Ele também gosta de assistir séries adultas. Como séries do Sherlock Holmes, séries com espiões. O pai diz que nas festas e reuniões, ele se aproxima normalmente de pessoas mais velhas. Quando ele começa a discutir filosofia, política, aí eles têm o mesmo entendimento com ele. Então, ele sabe dar o posicionamento dele e controvérsias. Então, é isso. É por isso que eles gostam mais de ficar próximos a mais adultos e pessoas com conhecimento do nível deles. O cientista Sapo já é o segundo livro do Isaac, publicado na semana passada. Ele conta a história de um experimento que deu errado. Tudo coisa da cabeça dele. Nas minhas férias, eu pensei assim, falei para o meu pai, eu quero escrever um livro. E aí, eu estava pensando num tema e aí eu comecei a escrever. Escrevi, escrevi, até ficar pronto. O primeiro livro do Isaac, ele não sabia nem escrever. Tinha só quatro anos. Ele editava e o pai dele digitava. Agora, o mais surpreendente foi o tema que ele escolheu. O Césio 137. Vê se isso é assunto de interesse de uma criança. É um menino diferenciado. Eu fiquei uma curiosidade, pensei na internet, fiz vídeos sobre isso. E aí, eu, naquela época, eu não sabia digitar no computador. Eu pedia para o meu pai digitar enquanto eu digitava. Não alterei nada, 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 nada. Então, ele sempre corrige, muitas vezes é isso. Quando eu quero, assim, faz isso, ele não aceita. Isso é dele. Então, a gente não altera. Aos oito anos de idade, o Isaac já está escrevendo o terceiro livro. Uma investigação que se passa em Londres, em 1987. Oh, cabecinha fértil. É sobre um detetive que é contratado para descobrir um roubo de um relógio de uma pessoa muito importante em Londres, na época. Destaque na escola. Ele deve continuar surpreendendo. Eu, principalmente, quero ser médico e também cientista. Mas, eu também quero ser escritor. Eu adoro ler livros desde pequeno. Então, para mim, eu não quero abandonar literatura.